Música A CDL Jovem de Volta Redonda promoveu a ação anual dia da liberdade de impostos. 1.200 litros de gasolina foram vendidos com isenção de impostos. A partir de 8 horas da noite já tinha carro na fila. O objetivo é a conscientização para a população brasileira. Nós estamos fazendo o dia de Volta Redonda, mas é uma campanha nacional. Mas é uma conscientização para a população da contrapartida, da quantidade de impostos que a gente paga, da alta carga tributária, com relação ao retorno que isso tem em saúde, educação, segurança e N coisas que nós teríamos que ter melhor. E como que está funcionando essa campanha? Essa campanha foi disponibilizado 1.200 litros de combustível, na verdade, perdão, de gasolina. no valor sem imposto, ou seja, 56% abaixo do valor da bomba. É uma campanha em parceria com a CDL, com o posto, então essa verba vem dos dois, para subsidiar isso. Foi um jeito que a gente encontrou para explicar à população que a maior parte dos impostos a gente paga nos produtos, e não no IPTU, no IPVA, então essa ação veio a mostrar que a gente é o oitavo país, que trabalha mais dias do ano para pagar os impostos e em retorno nós somos sem tese, nós estamos atrás de muita gente, nós trabalhamos menos, mais dias do que a Alemanha, do que países que têm uma infraestrutura muito grande, então foi um jeito que a gente encontrou de impactar a população e passar essa mensagem de, para começar a discutir, a gente tem que entender como funciona, o quanto que cada um já contribui para poder cobrar, e isso a gente está passando com essa ação. A divulgação da ação teve interesse certo, os usuários, e a resposta foi imediata, ou melhor, com bastante antecedência, pois nos tempos atuais, toda poupança é lucro. E mesmo debaixo de chuva, o povo não desanimou. Marcelo, que horas você chegou aqui ontem? Por volta de 10 horas da noite. Eu cheguei aqui e já tinha uns 5 carros na pista. E hoje você chegou a que horas? 5 e meia da manhã. Já tinha mais ou menos uns 100 carros. E aí você que organizou a fila? Eu organizei, desde ontem eu vim organizando, eu saí daqui ontem mais ou menos 15 para meia-noite, entendeu? E retornei às 5 e meia. Madrugou aí, como é que foi? Desde ontem, 11 horas. 11 horas? 11 horas. E valeu a pena, você acha? Vamos ver agora, né? Ah, é? Vamos ver agora, né? Como é que é o seu nome? Mário Fernandes. Mário Fernandes, e que bairro? Vila Americana. Vila Americana. Vila Americana. Você acha que vale a pena estar mostrando um pouco essa iniciativa de que a gente realmente paga muito imposto e tentar forçar a redução desses impostos? Ah, vale muito a pena. Olha o preço da gasolina. Tudo que venha a benefício à população é válido, com certeza. Qual a importância desse dia? Não é o que eu estou pagando, mas é o que eu deixo de receber, porque é justo eu pagar o imposto. Mas eu preciso ter um retorno disso. Não é o que eu estou pagando, mas é o que eu estou pagando, mas é o que eu estou pagando.